Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mostrando a vocês, eu montando o quadro que eu comprei, né, que há dias que eu comprei, há dias não, já tem um mês quase que eu comprei esse quadro e não consegui botar aqui na parede, né, como eu quero. Então, eu vou colocar agora aqui junto com vocês, tá? Então, vamos lá. Vou pegar a minha furadeira da Ice, a marca da minha furadeira. Aqui em casa, quando eu tenho essas coisas pra fazer, sou eu que faço, tá? Porque não dá, meu marido não é um que faz esse tipo de trabalho manual, ele não gosta, né, não faz mesmo, eu prefiro pagar uma pessoa. Como eu não gosto de tá chamando ninguém pra fazer certas coisas e tá pagando, eu prefiro eu mesmo fazer, né, pra ser o economismo. Então, eu vou fazer o buraco aqui pra botar o meu quadro, né? O buraco aqui é muito buraco, meninas. É bom demais o buraco aqui. É muito buraco aqui, não é fácil de furar, né, mas eu consigo. Bom, esse aqui já foi mais fácil, né? Esse já foi mais fácil, o segundo, né? Agora, vamos pegar os parafusos. Agora, eu vou pegar os parafusos, as ferramentas, pra colocar o meu quadro na parede, né? Então, eu peguei a minha caixa de parafusos e vamos lá, né? Ok, coloquei o parafusos e agora eu vou colocar o pardo nesse óleo. E aqui está o quadro na parede, graças a mim, né? Porque se eu fosse esperar o marido, tchau. E é isso, meninas, esse é o vídeo. Eu colocando o quadro aqui na parede, porque essa parede era muito vazia, então eu achava que precisava de alguma coisa. Então, eu decidi comprar esse quadro e eu achei ele muito legal, que ele tem um desenho de um sapato. Tem tudo a ver comigo e o material, que é de ferro, eu achei muito diferente a arte, né, feita. E eu decidi comprar e deixar aqui no meu quarto de vestido, de decoração. Espero que vocês tenham gostado do meu incentivo. E é uma dica pra vocês, se o marido de vocês não faz, faz vocês mesmo, tá? Não deixem de fazer não, vão lá e façam. Tchau, pessoal, não esqueçam do meu joinha e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.